Também não lhe entrego Se eu quero ouvir da sua boca Se o que sentes por mim é amor Nada tem a ver com valor Desculpas não, venhas mais como as pintas Não vamos continuar com este jogo da pimpa Olho melhor em ser e sincera Pra que eu possa te levar a sério Acaba com o jogo da carteira e vença o rodeio Comigo o papo a recebe Se disseres sim, também digo sim Dizes não, também digo não Venhas com jeito pra me ganhar Se não, não vês meu dinheiro Se disseres sim, também digo sim Dizes não, também digo não Venhas com jeito pra me ganhar Se não, não vês meu dinheiro Simulação comigo da porta aberta Eu não sou de fazer rodeio pra uma conquista Segura este teu charme Que meu corpo está tocando um alarme E cada passo forte o que tu dá em leva Em minha sensação mega de um buraco no espaço Eu quero ouvir da sua boca Se o que sentes por mim é amor Nada tem a ver com valor Desculpas não, venhas mais como as pintas Não vamos continuar com este soco da timpa Eu quero ouvir da sua boca